Esta reunião entre o então presidente Jair Bolsonaro e seus ministros é parte das investigações do que o STF chama de, entre aspas, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, para impedir a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O vídeo da reunião, de 5 de julho de 2022, foi tornado público pelo ministro Alexandre de Moraes. Está entre os materiais apreendidos no computador de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Moraes argumenta que a reunião, entre aspas, revela o arranjo de uma dinâmica golpista. Bolsonaro disse que a operação é uma perseguição contra ele. Veja alguns trechos principais. Nós sabemos que se a gente reagir de boa das eleições, vai ter um caldo no Brasil, vai virar uma grande vida, uma fogueira no Brasil. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições. Aconteceu que está pintado, está pintado. Eu parei de falar em voto e eleições, tem umas três semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de trânsito eleitoral, tem que, quem responde para a Seju vai, quem responde para a Força Amazes aqui, é botar algo escrito e pedir ao AB, ao AB vai dar crédito de milgares para a gente. Polícia Federal dizer, com até o presente, uma nota conjunta, vocês todos, topo, que até o presente momento, dadas as condições de se definir a exúria das eleições, são os créditos impossíveis de ser atingidos. O PSN cometeu um erro, quando convidou a Força Amazes a participar da comissão de trânsito eleitoral, cometeu um erro. Ele derrava. Para nós, foi excelente. Ele se esqueceu que eu sou chefe do pleno da Força Amazes. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. O que tiver que estar surto na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito, que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que eliminem a possibilidade do VAR acontecer. No dia seguinte, todo mundo reconhece e fim de par. Então, isso aí tem que ficar bem claro. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro.